O último livro do Luquezi, o professor Cipriano Carlos Luquezi Avaliação da Aprendizagem nos Âmbitos Escolar e Universitário Esse livro também está à disposição de todos Se vocês tiverem interesse, procurem aqui ao lado Na sessão de livros da Editora Inmetro Nós lançamos aqui, no dia 6, esse livro Pedagogia de Márcia e Conservadorismo Da autoria do professor José Ostoque Romão Pedagogia de Massas do Neoconservadorismo Está dispulsando vocês, também aqui ao lado Na estante aqui da Editora Caminhar Eu queria aproveitar com vocês e também divulgar Gleici, Gleici, chega aqui rapidinho, chega Sobe aqui, sobe aqui Eu queria aqui divulgar Daqui a pouco nós vamos ter uma mesa redonda, tá certo? Com os colegas da Secretaria Municipal Com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte Tá, elas já estão aqui se posicionando E nós vamos ter um debate sobre a educação Nada legal, Gleici Nesse momento a gente também fazer a divulgação e o lançamento da Tepina Beral Um livro que nós publicamos juntos Escola Tepina Grau, Educação Infantil e Ensino Fundamental Tepina Grau, Educação Infantil e Ensino Fundamental E tem voz de brancas Brincando descomodulhado Bem melhores que os colegas E a professora Cleo Cleo Nisse que nos acompanhou durante todo o processo Antes, durante Toda essa bienal Agradecer a nossa secretária Você foi uma pista E por motivos de agendas Não foi o que eu falei Meninas, as coisas estão ali Então, Lucinda Obrigada Em nome de toda a secretaria Agradecemos por tudo E vamos agora Hoje nós temos aqui uma discussão Sobre a tecnologia Inclusão pelo livro Então vejam O QR Code A gente usa tecnologia hoje Um simples QR Code Para fazer com que o livro As crianças portadoras de necessidades especiais Especialmente visão ou audição Elas possam ter a oportunidade De ter acesso a obra A história da obra Que é uma audiodescrição contada pelas autoras Da Menina e o Café Uma oportunidade que vocês podem levar para casas Esse trabalho E divulgar com a família Com os filhos de vocês Os sobrinhos, os netos Enfim Que já foram profissionais Que quiserem Foram mais Abusos, cegos Os mares foram Voltando Em toda a vida O que eles foram E o que eles foram E o que eles foram A influenciar Resultando o trabalho Do grande mestre Gonçalo Ferreira da Silva Poeta, conquista e ensaista Nasceu no livro Mas um beijo bem grande Para a Rafaela O Bienal Internacional do Livro de São Paulo Estamos aqui no espaço Cordel e Repente Momento que estamos com o lançamento do livro A Menina e o Café E o livro A Fatinha Brilhante Assunto Paulo de Taça vai divulgar seus livros Seus cordéis E veja que graça é o cordel O lançamento Eu peço que você Nós ficamos muito assustados Porque depois de Uma ditadura que durou 21 anos Toda a luta Toda a resistência Tanta gente morreu O próprio Paulo Freire Foi obrigado a viver no exílio Durante quase duas décadas Voltar ao país E a gente conseguiu a redemocratação Obrigado A gente conseguiu a redemocratação Obrigado